E vamos agora conversar com o professor Márcio de Oliveira, coordenador do curso de Mecânica, Engenharia Mecânica, aqui da FEB Centro Universitário. Professor Márcio, é um grande prazer estar com você, bom dia. É um prazer estar aqui para falar sobre o processo seletivo do curso. Pois é, mas antes da gente falar do processo seletivo, meu caro amigo e professor Márcio, vamos falar um pouco da engenharia mecânica em si. Nós já temos abordado de outras vezes o fato de que o país está com dificuldades na área industrial e as pessoas ficam temerosas de investir suas carreiras num setor que não está indo tão bem. Porém também nós conversamos sobre o fato de que é necessário que quem entra num curso de engenharia agora, ele esteja pronto, porque essa crise que o Brasil vive não vai ser eterna, em poucos anos ela se desfaz, e ele já esteja pronto para entrar no mercado de trabalho e ascensão. Isso. Ele poderia entrar em cinco anos, que é a duração do curso, e esses cinco anos aí a gente crê que o país esteja em condições para absorver esses alunos que estejam formando, esses profissionais que estarão entrando no mercado de trabalho. Agora, o curso, o que você apontaria como um diferencial do curso de engenharia mecânica aqui do Centro Universitário? Bem, a gente tem, eu posso apontar, primeiro em relação aos professores, temos professores com graduação, doutorado, mestrado, que estão lecionando aqui nas disciplinas do curso de engenharia mecânica, e um outro diferencial também seria em relação aos laboratórios. O curso possui diversos laboratórios voltados para o curso de engenharia mecânica. O professor Márcio, o fato de, são professores com mestrado e doutorado, mas também são professores que estão no chão de fábrica. Isso você considera um valor agregado à qualidade do ensino? Ou seja, deixa os alunos já mais encaminhados para encarar os problemas do mercado de trabalho? Isso. Você colocou um ponto importante. Alguns professores do nosso curso, eles já trabalham em fábrica, nas empresas aí da região, e eles trazem essa bagagem para dentro de sala de aula, ensinando os alunos como que deve proceder, como que deve trabalhar. E isso aí é um diferencial bastante grande para os alunos. Quer dizer, então ele durante o curso, ele passa quais são os tipos de problemas que podem ser encarados, podem ser encontrados no chão de fábrica, coisa que o professor puramente de academia, são problemas que os acadêmicos não conhecem às vezes. Isso, exatamente. Esse professor tem uma bagagem de experiência aí, né, dentro do chão de fábrica e realmente traz para dentro de sala de aula. Quais são as áreas de abrangência que a engenharia mecânica alcança? As áreas da engenharia mecânica, a gente pode falar automobilística, naval, aeroespacial, aeronáutica, né, também, podemos dizer também dentro da área de metrologia, a parte de manutenção. Então, é algumas que eu estou citando aqui que o profissional pode atuar. Algumas de inúmeras, né? De inúmeras, exatamente. Eu acho interessante que eu estava fazendo uma pesquisa, professor Márcio, e eu vi que a engenharia mecânica, ela é assim um tipo de valete, né? Ela pode ser inserida, a partir da engenharia mecânica, o aluno, o candidato pode ter uma série enorme de especializações. Exato. Ele, após formado, né, ele pode fazer uma pós-graduação, um mestrado e se especializar em alguma área, dentro dessas áreas que eu citei aí, e outras mais, e com isso ele pode conseguir mais oportunidades aí dentro do mercado de trabalho. Falando em oportunidades, o Centro, o curso de Engenharia Mecânica da FEP, aqui do Centro Universitário, está oferecendo, para quem não pôde aproveitar a oportunidade do primeiro vestibular, mais uma chance agora no verão? Isso. No verão a gente vai ter o processo seletivo, que será no dia 23 de janeiro. As inscrições poderão ser até o dia 20 de janeiro. Aquele que estiver interessado poderá entrar no site da FEP, fep.br, ter maiores informações, ou então ligar aqui para a gente, né, 3629-8400, e pedir mais informações a respeito do processo seletivo. A inscrição, ela pode ser feita também presencialmente? Pode, pode ser feita presencialmente, ou então pelo site. Então no site fep.br, a pessoa já tem todas as informações detalhadas do que precisa. Exatamente, ela pode seguir lá onde vai ser encaminhada para poder fazer a inscrição. E a prova é uma redação, que não necessariamente é de Engenharia Mecânica? Não, é uma redação sobre um tema atual, né, então tem que estar preparado dentro do contexto aí que está acontecendo no país, no mundo, né, dos assuntos e se preparar aí para a redação. É isso aí, professor Márcio de Oliveira, sucesso e muito obrigado por essa entrevista. Obrigado também, meu toque. Conversei aqui com o coordenador do curso de Engenharia Mecânica da FEP Centro Universitário, professor Márcio de Oliveira, divulgando o vestibular de verão do curso de Engenharia Mecânica.